A POSITIVO Dois, três Preciso de gás Rápido, rápido Me dá gás Tá muito úmida A ferida tá contaminada Esse homem trabalha num restaurante Ele tava trabalhando e o teto caiu em cima dele O braço dele foi arrancado enquanto estava nos escombros Ninguém ajudou Doutor Eu tenho filhos pra cuidar Salve meu braço, por favor Eu preciso trabalhar, doutor Costuro meu braço Por favor, doutor, me ajuda Tudo bem, senhor A gente vai fazer o que a gente puder A gente vai tentar colocar o braço de volta E te levar pra sala de cirurgia, tá bom? Quantas horas que sofreu o acidente? Quase quatro horas Onde tá o braço? Tá aqui, doutor A gente tem que ser rápido Chame o doutor Ferman Fala pra ele me encontrar na sala de cirurgia agora Eu tô indo, doutor Vamos, a gente tem que correr Abre a cortina Vamos, 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 vamos Pega o tubo Rápido, rápido, vamos Doutor, doutor Temos um paciente grave, uma amputação Ali levou ele pra cirurgia Amputação? O merudista ao esquerdo Corre Alô? Senhorita Beliz Você disse que queria saber de tudo Chegou um paciente O doutor Ferman tá levando pra cirurgia Eu quero toda a informação do paciente agora Eu já tô indo Como quiser, vou providenciar isso Qual a situação dele ali? Doutor, eu limpei a área contaminada Não temos muito tempo O braço não resistirá Temos que costurá-lo o mais rápido possível Está muito ruim Tem muito tecido desvascularizado Certo, deixa eu vir aqui Não podemos fazer um implante Ele perdeu mesmo o braço E se a gente tentar usar antibióticos? Não será suficiente Doutor Vamos salvar o braço Ele é um homem de família E precisa do braço pra trabalhar, doutor Ali não tem o que fazer Vamos fechá-lo Nós explicaremos a situação Quando ele acordar Eu sinto muito Pode abrir a ficha pra mim Reimplante ectópico temporário O que? Reimplante ectópico temporário, doutor Não precisamos costurar o braço no mesmo lugar Ele precisa de fluxo sanguíneo pra se manter vivo Costuramos em outro lugar Enquanto isso, a gente trata com antibióticos Quando as coisas estiverem melhor A gente reimplanta o braço no lugar Ele não precisa perdê-lo Podemos salvá-lo Doutor Não temos tempo O braço está quase morrendo Nós vamos colocar a mão dele Na parte superior da perna E esperaremos alguns dias Até que melhore Gunis, cubra o paciente Deixa eu ver se eu entendi Vocês estão pensando Em costurar o braço desse homem Vamos costurar na perna dele Vamos ali, continue Foi uma ótima ideia Muito bem Foi um trabalho em equipe Olha, minha namorada veio aqui pra me parabenizar Ela estava olhando a gente O que você fez? Como é que é? Ferman, ele não tem seguro médico Nem dinheiro pra pagar Não devia ter operado Quem vai cobrir os gastos da cirurgia? O homem estava perdendo o braço, Billy Isso, o que eu devia fazer? Falar comigo Ferman, devia ter me consultado Não podemos continuar com ele Eu tenho que costurar o braço O que é isso? Não, Ferman, já chega Sem mais cirurgias gratuitas Usando o orçamento do hospital Pois eu vou costurar o braço dele Tenha um pouco de piedade Não podemos viver só de caridade Esse é um hospital privado Você sabe muito bem Sinto muito, Ferman Se não tem dinheiro, não tem cirurgia Diga a ele que não terá reimplante Se ele não puder pagar Eles costuraram na perna Não consigo ver É inacreditável Não consigo ver É incrível, mas é bem estranho Não acredito Como fizeram a operação? Olha só, como fizeram? Eu não sei Não acredito que fizeram isso Como será que foi? Que interessante Talvez ela precise de ajuda Eles são incríveis O que fazem aqui? O que estão fazendo? Queremos ver a operação Esse caso é um É impossível Não podem entrar sem a autorização do doutor Além do mais, ele está inconsciente Reimplantar um braço na perna? Ele consegue mexer se quiser? A gente só viu isso em filme de terror Se acalma e não podem ver o paciente Não perguntem pra mim Eu não estava na operação Enfermeira, se eu vi Deixa a gente entrar Queremos saber como foi a operação Não, eu não posso Ei! O que está acontecendo? Queremos ver o paciente O quê? Tem algo pra falar pra ele? São familiares dele? Ou tem algum parentesco? Hã? Por acaso algum de vocês tem ideia De como salvá-lo? Não Esse paciente é um ser humano E vocês são um bando de insensíveis Fora daqui, rápido Saiam! Com licença, vou entrar Doutor Ficamos sabendo da situação O que vai acontecer agora? Quero dizer Ele ficará com o braço assim Se não arcar com os gastos da operação? Eu não sei Mas vou dar um jeito Olha só pro braço Nós conseguimos salvá-lo Senhor Tayate Muito prazer Fizemos uma cirurgia de emergência no senhor Colocar o meu braço? O que é isso, doutor? Mantenha a calma Eu vou explicar Infelizmente Não conseguimos colocá-lo no lugar Mas o que conseguimos fazer foi Que nós costuramos o seu braço Na sua perna esquerda O que? E como isso é possível? Fizemos isso Pra manter os seus tecidos vivos Então o meu braço está... Por favor, não, não olhe Por favor Eu quero ver Não faça isso, por favor Mas... Não olhe, por favor Eu te peço Confie no seu médico Vocês costuraram ele na perna? Sem isso, com certeza O seu braço morreria Mas o salvamos Mantenha a calma O que vai acontecer agora, doutor? Nós colocaremos o braço no lugar Só que... O procedimento tem um custo Consegue cobrir os gastos da cirurgia? Eu só lavo prato, doutor Não tenho seguro médico Não tenho nada Quanto custa... Essa operação, doutor? São 30 mil dólares Isso é muro Como é que eu posso conseguir tanto dinheiro? Nunca vi tanto dinheiro na minha vida Ah, pelo amor de Deus Deve ter outro jeito de fazer isso Me diz que tem, doutor Por favor, me dê esperança Quem cuidará dos meus filhos agora? Por favor, me ajude Senhor Hayatia Senhor Hayatia, por favor Por favor, coloque meu braço de volta Eu te imploro, doutor Por favor, pelo amor de Deus, me ajude Eu te imploro, doutor Eu te peço Não me deixe assim Pelo amor de Deus, doutor Coloque meu braço no lugar Fica calmo Não chora Não chora, senhor Coloque meu braço, por favor Vai dar tudo certo Eu tô aqui com você, tá? Por favor, doutor Eu quero meu braço Beliz, precisamos fazer alguma coisa Minha paciência tá acabando Mas por quê? O Veli tá morto Um trabalhador jovem morreu e não conseguimos fazer nada pra salvá-lo O Hayat tá aqui Pelo menos deixa a gente cuidar daquele homem Você acha que eu não tô tentando? Eu falei com o chefe dele O teto do restaurante caiu e infelizmente a companhia de seguros não cobre os danos Ele diz que não pode ajudar o Hayat Mas será que não temos dinheiro pra um tipo de situação dessa? Não Não temos, não Eu vou pagar a cirurgia Não é problema seu Não seja ridículo, vai ter que pagar uma fortuna Beliz, eu também sou ser humano E tudo bem, esse hospital enorme é seu Por acaso já desobedeci você alguma vez, Beliz? Não, nenhuma vez E não me faça abandonar esse homem, Beliz Beliz Beliz, ele tá com o braço costurado na perna Eu sinto muito Bravo Bravo Você deve estar orgulhosa Eu não acredito que eu vou falar isso Mas eu sabia que ia te encontrar, Kim A Nasli vai fazer as pazes com o pai dela Acho que deu certo o que eu falei pra ela O senhor me inspirou Toda vez que eu dou um conselho, eu penso no meu herói Como eu posso ser um herói, Ali? Pra mim, o senhor é assim Ali, eu não sou um herói Não, eu cometi um erro num caso que eu achei que tinha resolvido A minha namorada não quer me escutar E eu nem sequer posso costurar o braço de um pobre homem De que herói você tá falando? Você é o Dr. Ferman Vai resolver Eu não posso Eu sou um ser humano, cometo erros, eu não posso Claro que comete Eu tenho que fazer o certo o tempo todo Não, não tem Por acaso eu não posso uma vez jogar tudo pro alto? Claro, o que tá esperando, doutor? O que que eu tô esperando? No que que eu tô esperando? O que que eu tô esperando? Vocês Queriam ver o braço, né? Então me sigam Ouviram? Ele falou pra gente ir junto? Arrume a sala de cirurgia, seu V Depressa Ogunes Eu quero que prepare o senhor Hayati pra operação Mas, doutor Obedeça Como quiser, doutor Eu já vou Doutor, doutor A senhorita Beliz deu ordens estritas que ninguém... E por acaso ela vai me parar? O que ela vai fazer? Ela que tente Que me tire daqui com seguranças ou com a polícia Pode vir Eu vou pra sala número 3 Vem me impedir se você puder Alô? Senhorita Beliz, rápido É na sala 3 agora Certo, gente Obrigado Doutor Ferman Por acaso... Fiquei louco? É, eu fiquei louco Vai fazer o quê? Ferman, cai na real Você não pode fazer essa cirurgia Ah, eu não posso Então fica me olhando Você vai me desobedecer? Eu tenho toda a minha equipe aqui pra me apoiar Pode chamar a polícia se quiser Com licença Desculpa, senhorita Beliz Vamos De pressa Vamos, vamos Ali, exame no braço Veja a ferida Como ela está? Tem fluxo de sangue Os tecidos estão vivos de novo O braço está saudável, doutor Excelente Aqui também está seco Agora temos que lidar com o tecido cicatrizado E costuraremos depois Ferman Eu estou te avisando pela última vez Não me faça tirar você daí à força Vá em frente, senhorita Beliz Vamos ver se consegue me tirar daqui Vamos? O Tanju vai ter que saber disso Não me diga Aproveita e manda lembranças pra ele Ali, separe a artéria E o braço Ali Tudo bem Pensa Tesouros Eu estou tirando o braço, doutor Nasli? Você está sóbrio de verdade Você parou mesmo de beber? Sim, é verdade Eu parei de beber Então não vai ficar bêbado de novo? Exatamente Nunca mais ficarei bêbado Você me promete? Eu prometo Nunca mais eu vou beber Nunca mais vai me ver bêbado, filha Olha Para mim é muito difícil acreditar Por causa disso eu não conseguia confiar em ninguém Nem me atrevia a amar Se quebrar minha confiança de novo Eu nunca mais vou conseguir recuperá-la Eu não vou te decepcionar, filha Me abrace Mesmo com as minhas mãos sujas Papai Minha pequena Minha pequena Pai Muito bem Me dá o parafuso Aqui, doutor Me dá o martelo Ótimo Pegue O osso está unido Perfeito As artérias estão em boa condição Tem fluxo sanguíneo, doutor Falta unir os músculos e os nervos Isso vai levar... Uma seis horas Isso não me importa Mesmo que leve vinte horas Vamos salvar o braço desse homem Mas é claro que salvaremos Doutor Eu posso ficar com os músculos Enquanto você fica com os nervos Assim ganharemos tempo Vamos começar então Tens o cor me ligando Como o que é que vai ser? Tens o cor me ligando O que é que vai ser? Doutor Tens o cor me ligando Legenda Adriana Zanotto